Positivismo, essa eu sei, é aquela coisa de ser otimista, de ver as coisas positivas da vida, né? Tipo o contrário de negacionismo, de negativismo. Tá, eu sei que vocês confundem as coisas, então vamos explicar direitinho. De uma forma mais simples, o positivismo é uma doutrina filosófica que nasceu de uma ideia de que a gente deve levar a vida apoiada na ciência. Apoiada só não. Observada, analisada, justificada, testada, aprovada, é basicamente a ideia de um posicionamento e uma ação positiva que vai levar a gente para um progresso social e também para o nosso desenvolvimento humano. E para isso, a gente deve construir uma sociedade baseada nesses princípios científicos. Ou seja, para o positivismo, só aquilo que pode ser comprovado pelos nossos sentidos, pela nossa experimentação e pela lógica poderia ser considerado como um conhecimento válido. Mas calma que não é qualquer sentido, qualquer experimentação, qualquer manifestação... Tá vendo essa bandeira aqui? Não, essa não. Mais pra baixo. Essa. Que até infelizmente ficou assim meio associada a uma galera aí nos últimos tempos. Então, ela tá cravada lá no meio com a expressão ordem e progresso. E que é um lema positivista. Ordem social baseada em leis científicas e progresso baseado no avanço do conhecimento científico e tecnológico. Será que avisaram isso pro Brasil antes de escreverem na bandeira? Bom, apesar de todo esse foco na ciência, Auguste Conte, o principal idealizador e fundador da doutrina positivista, até desenvolveu uma tese bem especulativa de que a sociedade passava por três estágios evolutivos. Dois deles antes do estágio positivo, tá? Então, primeiro, o teológico. Aqui, os seres humanos explicam os fenômenos naturais e sociais por meio de causas sobrenaturais ou divinas. Eles rezam. Eles imploram pelo divino. Depois, o metafísico. Onde as explicações começam a se basear em princípios abstratos. Conceitos, assim, um pouco mais refinados, filosóficos. E, por último, o estágio, então, positivo. Onde o conhecimento é fundamentado na observação e experimentação e análise empírica dos fatos. Mas, antes de a gente continuar a explicação, eu falei o nome de Auguste Conte, então vamos entender quem é ele. Ele foi um filósofo e também um sociólogo francês, nascido ali no final do século XVIII e que morreu em meados do século XIX em Paris. Conte nasceu em uma família católica, mas, durante a juventude, ele abandonou a fé religiosa e se voltou para a filosofia e para a ciência. Ele estudou na Escola Politécnica de Paris, onde se envolveu com os debates intelectuais, científicos e até políticos da sua época. Foi nesse período, então, que ele começou a desenvolver aquelas ideias que, mais à frente, se tornariam, então, o positivismo. E uma das principais obras do Conte chama-se Curso de Filosofia Positiva. Esse livro que foi publicado ali em 1830 e 1842. O objetivo do filósofo nesse curso era organizar um sistema, um sistema filosófico, que pudesse unificar os conhecimentos científicos das diversas áreas da ciência, bem como matemática, física, química, biologia, sociologia e também amarrados com a própria filosofia. Para isso, a doutrina positivista de Conte também idealizava a separação entre ciência e religião. Escutou, Brasil? Então, ele argumentava que a religião era uma forma primitiva de explicar o mundo, enquanto a ciência oferecia uma visão mais objetiva, mais fundamentada, mais lógica. Então, ele propôs até mesmo uma criação de uma religião, né? Quem quer religião tem religião, mas baseada nos princípios positivistas, com rituais até e símbolos científicos. Ou seja, religião, baseado na fé e não na razão, não tinha espaço. O positivismo teve uma grande influência no desenvolvimento das ciências sociais, especialmente, como eu falei aqui agora, da sociologia. Que, inclusive, foi um termo que o próprio Conte criou ou cunhou ali de forma mais específica, né? Ele propôs, então, a ideia de que os fenômenos sociais, eles podiam ser estudados de maneira objetiva. Então, se a gente estuda moléculas, eventos, chuva, sol, a gente estuda doenças, a gente estuda vacinas. Então, os eventos e os fatos sociais também poderiam ser estudados de maneira científica. Mas, é claro que esse tipo de positivismo também recebeu muitas críticas ao longo do tempo, tá? Ele não está imune a essas críticas, não. A gente pode dizer, por exemplo, que o positivismo de Conte reduz a complexidade da experiência humana a uma visão puramente racional e empírica. Até fria, né? Esquecendo alguns aspectos importantes do ser humano, como os aspectos afetivos, os sentimentos, a subjetividade, a emoção. Além disso, muitas pessoas, elas questionam de forma bastante forte a ideia de que a ciência, ela sozinha, possa resolver de forma definitiva os problemas, os aspectos da vida humana ou da vida como um todo, né? Inclusive, dentro do próprio campo da disciplina de sociologia, muitos princípios do Conte já foram abandonados, considerados ultrapassados, superados, até recriados, tá? Essas críticas, elas são até válidas, já que a própria ideia evolucionista de Conte é uma coisa até, vamos dizer assim, especulativa, né? Quase nada científico. Muitas pessoas dizem que ele defendeu a ciência de uma forma pouco científica. Um dos pontos bastante questionáveis e controversos do positivismo é o princípio de que seria possível a gente fazer previsão precisa, exata, sobre o desenvolvimento da sociedade como um todo. Assim como previsões até mesmo sobre o comportamento, o desenvolvimento, a subjetividade humana. Quem, por exemplo, poderia imaginar que em pleno século XXI, a gente encontraria uma forte corrente de negacionismo científico, né? Por exemplo, isso nem o próprio positivismo previu. Cadê sua força, positivismo? Papos como Terra plana, Contra vacina, enfim. Muitos autores da literatura do século XX escreveram romances distópicos, até criticando essa noção positivista, né? Entre eles a gente pode até citar aqui o Isaac Asimov com Fundação, o Aldous Huxley com Admirável Mundo Novo, até o próprio George Orwell com 1984. Em todas essas literaturas a gente tem um desdobramento a respeito desse aspecto coercitivo do positivismo que, muito ao contrário do que Conte deslumbrava ali no século XX, quer dizer, ele deslumbrava antes do século XX, né? Mas no século XX acabou emancipando a sociedade para ser regida por uma ciência que acabaria por oprimir, controlar e até desumanizar nossas vidas. Mas, apesar das críticas, o positivismo deixou um legado bastante significativo no campo do conhecimento e na forma como a gente entende a relação entre ciência, sociedade e até a ideia de progresso, né? Essa influência pode ser, por exemplo, observada em diversas áreas, como a política, instituições sociais, a forma como a gente conduz as próprias pesquisas científicas e por isso é agora que eu vou dar uma palhinha sobre o positivismo lógico, que é um desdobramento do positivismo clássico. Que já é uma doutrina mais recente ali do século XX, de 1922, mais ou menos, que nasceu dentro de um grupo chamado de Círculo de Viena. Outro nome para esse grupo também pode ser Sociedade de Ernest Mach, ou Mach, né? Em homenagem do físico que tem o mesmo nome dessa sociedade. Mach foi idealizador de uma teoria intitulada de Empiricriticismo, que consiste na prerrogativa de que toda tese, aliás, tudo aquilo que a gente afirma sobre a natureza, tem necessariamente de ser verificado de forma empírica, tá? De forma mais científica. Sendo assim, então, o positivismo lógico se baseia na ideia de que o conhecimento científico é o único conhecimento genuíno e a única fórmula válida, forte, clara, distinta, de conhecer o mundo, né? Ou seja, conhecer o mundo a partir da observação e da experimentação. É quase que uma sobrevida para o positivismo moderno de Conte, agora, então, ali sobre outras lentes, né? Os filósofos ali, fundadores do Círculo de Viena, buscaram desenvolver uma filosofia que estabelecesse uma base sólida, né? Para a ciência, já que ela vai ser a única que vai garantir a verdade, né? E para combater aquilo que eles consideravam serem problemas filosóficos, metafísicos, sem sentido, né? E depois, outros membros importantes desse movimento também desenvolveram ramificações disso e que levaram até, por exemplo, a entrada de Husserl e até o próprio Wittgenstein, uma colaboração ali inicial. Os positivistas lógicos desenvolveram uma série de princípios e teorias para fundamentar esse conhecimento científico. Então, vamos pegar aqui alguns exemplos. O primeiro deles é o verificacionismo. O verificacionismo afirma que uma proposição, ela só tem sentido se puder ser empiricamente verificada ou falsificada, né? Isso significa que questões do campo da metafísica, da teologia, da ética, de uma moralidade mais transcendente, não têm sentido lógico. Então, elas não podem fazer parte da discussão filosófica porque elas não podem ser comprovadas. Por exemplo, é muito fácil de verificar, de forma científica, o formato da Terra. Sobre isso não tem discussão. Agora, não é verificável que alienígenas escutem clamores de manifestantes através de luzes de celulares, em desespero. Segunda característica é o reducionismo. Ele defende que todas as proposições científicas, elas podem ser reduzidas a proposições mais básicas, mais simples, que se referem diretamente às nossas observações. Ou seja, as propriedades do todo podem ser reduzidas às propriedades de suas partes, reduzindo, assim, o número de elementos em uma teoria ou em uma conclusão, na argumentação, tá? Por exemplo, a função do sistema nervoso do ser humano, que é muito complexa, né? Ela pode ser explicada em termos de sinais elétricos transmitidos entre os neurônios, né? É mais fácil você explicar, por exemplo, a inteligência de alguns e a ignorância de outros por princípios simples. Terceiro, a linguagem precisa. Os positivistas lógicos, eles enfatizam que tem uma grande importância que a linguagem seja clara, precisa, na formulação de teorias científicas, evitando ambiguidades, obscurantismos, obscuridades, né? Um exemplo de linguagem precisa pode ser, por exemplo, encontrada na matemática. Por exemplo, os lógicos, né? Eles enfatizam com muita clareza a formulação de algumas teorias, de algumas argumentações. Por exemplo, a contagem de votos, ela é uma linguagem da área da matemática, né? Então, ali tem uma determinação de um resultado. Não tem nada de confuso, né? É uma linguagem até muito simples, né? Onde que uma maioria ganha e a outra minoria perde. Mais uma característica, a análise lógica. Na análise lógica, se busca, então, analisar a linguagem científica a partir da lógica formal, né? Com o objetivo de esclarecer as relações entre os conceitos, os termos utilizados na teoria científica. Ou seja, dando mais uma fortaleza para essa argumentação lógica. Que também vai para uma outra característica, que é o atomismo lógico. Que vai dizer que proposições, elas podem ser descompostas em elementos mais simples, chamados de átomos lógicos, que correspondiam a observações mais básicas, tá? Por exemplo, o Russell, né? Não o Russell, que eu falei agora há pouco, mas o Russell. O primeiro a falar sobre o assunto, né? Da ideia de atomismo lógico. É que, para ele, o mundo contém fatos. Fatos. Fatos são estruturas complexas que consistem de objetos particulares. E isso não abre brecha para pseudo-fatos, como, por exemplo, fake news, né? Assim como o positivismo de Conte, o positivismo lógico também sofre, e sofreu muitas críticas, né? Principalmente no que diz respeito a aspectos de reduzir e sacrificar problemas de ordem psíquica, emocional, né? Esquizos mesmo, né? Pertinentes ao próprio ser humano. Há coisas mais simples. Não tem jeito, né? De fazer tudo parecer lógico, quando a vida é meio que ilógica, tá? Inclusive, um dos principais críticos em relação a esse aspecto da linguagem, né? Lógica. É o próprio Wittgenstein, que começa concordando e depois discorda de si mesmo. Ele começa ali contribuindo com o Círculo de Viena, com o tratactos lógicos filosóficos. Mas depois, a fofoca aqui, né? É que ele mesmo discorda de si mesmo, escreve em outro livro discordando de si mesmo e muda de opinião. Ele deixa essa lógica mais fria de lado. Então, no fim das contas, Wittgenstein vai até afirmar que essa lógica ideal não passa de uma ilusão metafísica gerada no seio de uma cultura ocidental que remonta à origem ali platônica mesmo, de uma metodologia, de uma metafísica platônica. Bom, por hoje é só. Não se esqueçam de curtir, de comentar, conferir os links aqui embaixo. E aqui no final, dois outros vídeos pra você. Eu vou deixar de um lado um vídeo sobre a lógica e de outro lado um vídeo sobre a não lógica da vida. Confere os dois. Muito obrigado por me acompanhar até aqui. A gente se vê numa próxima e tchau. Tchau. Tchau.